Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente. Iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos Constante na Pauta. Projeto Constante na Pauta é o projeto de resolução 3 de 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos. Constitui comissão parlamentar especial para elaborar estudos objetivando a reestruturação do sistema de gestão tributária do município de Itupã. Em única discussão, o projeto de resolução número 3 de 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos. Pela discussão. Pela discussão, vereador autor. Senhor presidente, mais uma vez, como já fiz as saudações de praxe, eu vou direto ao assunto. Da mesma maneira que eu protocolei o requerimento solicitando informações quanto à empresa e o contrato de transporte público, eu resolvi propor o projeto de resolução número 3 para constituir essa comissão parlamentar especial e elaborar estudos objetivando a reestruturação do sistema de gestão tributária do município de Itupã. O pastor Rudinei propôs a abertura de CPE para conseguir transformar o polo do Instituto Federal em polo pleno, aumentando assim o número de vagas, trazendo mais ensino técnico aos nossos jovens. Então, a CPE, na verdade, ela é criada para isso, para ajudar, contribuir de alguma forma. E por que eu tomei a iniciativa de entrar com esse projeto? Da mesma forma que eu fui conversar com o senhor prefeito sobre o transporte de varpa, de universo, perdão, eu também conversei com ele sobre as execuções fiscais aqui do município. Então, eu vou contar mais um breve relato do que acontece para justificar a propositura desse projeto. Eu trabalho no Poder Judiciário, mas não me uso dessa qualidade para fiscalizar as execuções. E por quê? Nós temos milhares de execuções fiscais tramitando no Judiciário aqui de Itupã. Cada processo custa para o Judiciário, em todo o seu trâmite, em torno de R$ 650, R$ 700 para chegar no fim, para receber exatamente o tributo devido. O que tem acontecido é que as CDAs, que é a certidão da dívida ativa emitida pela própria Prefeitura, tem sido considerada, julgada, nula de pleno direito, muitas delas, nulas, de pleno direito, por conta de falhas na sua emissão. Ou porque não consta o contribuinte, ou o endereço não consta, ou falta número, ou nome incompleto, ou contribuinte anterior, não é o dono da casa atual, enfim, são vários fatores que contribuem para que essa CDA seja nula. Outro fator é que a Prefeitura conta com quatro procuradores para tocar cerca de quase 7 mil processos de execuções fiscais. É humanamente impossível. Então eu fiz uma visita para o setor de tributação aqui, a Procuradoria da Prefeitura, conversei com os procuradores e eles me disseram algo que me assustou. Primeiro, não são eles os responsáveis, e eles nem têm contato, pelo menos não tinha até a época que eu fui, não tinham contato com quem emite a CDA. Não eram eles que distribuíam os processos de execuções fiscais no fórum. Eles tomavam conhecimento junto com a parte que está sendo executada. E dali então eles começavam a tocar o processo. Muitos processos ficavam aqui no balcão da Prefeitura cerca de um ano ou mais esperando manifestação da Prefeitura, a ponto do Judiciário emitir um mandado de busca e apreensão para tomar esses processos da Prefeitura coercitivamente. Só que isso gera algumas consequências. O Judiciário está oficiando a OAB para responsabilização dos procuradores, oficiando o Tribunal de Contas para responsabilização do Prefeito Municipal, o Secretário Judiciário e assim sucessivamente. Além disso, as CDAs nulas, eu falei para o Prefeito, Prefeito, a gente precisa tomar cuidado, precisa fazer o recadastramento dos munícipes. Independência de Deposição escapacidade e ... é... 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 Obrigado.